o Gilberto essa porta aqui ó ela saiu uma madeirinha aqui debaixo até esse vidro desceu e aí aqui tá tá bem bobo aí na hora de abrir a porta aqui ó na hora de abrir e fechar a porta não tá dando certo mas aí vamos usar nossa criatividade para nós resolver esse B.O. aqui Bem-vindos a mais um vídeo GIF instalação de portas hoje nós temos aqui uma típica gambiarra mesmo a madeira debaixo desse montante que apodreceu na verdade era um quadro não tinha esse portal aqui mas como apodreceu as duas pernas do portal vou refazer ele e deixar mais grosso aqui nós temos um espaço de 65 centímetros eu vou cortar ela com 65 e fazer a vinca acompanhando a perna do portal e aí 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 eu vou ter que planear essa peça começando em zero aqui né zero na verdade aqui cerca de dois milímetros e até onde eu fiz o corte aqui que esse corte na verdade eu fiz o corte aqui na verdade eu errei e aí ele acabou ficando bom e aqui eu tenho que fazer o encaixe do vidro daqui até aqui o vidro é um centímetro maior do que o espaço que eu tenho aqui e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? A porta está fechando, entrou bem e em cima ficou praticamente rente. Aqui a fechadura está batendo bem, bem dividida mesmo. A porta está fechando. A porta está fechando. Cadê a limpeza aqui, galera? Está fechando 100%, como o cliente recomendou. Sem um custo muito elevado, funcional, que dure aí uns dois anos.